O que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia? O que os brasileiros não conhecem? Qual é esse lugar? Esse lugar é o Parque Nacional Mapinguari, que fica, a gestão dele fica no estado de Rondônia, mas ele abrange um outro estado, que é o estado do Amazônia. E esse nome vem do bicho preguiça gigante? Exatamente. Mapinguari é uma história, uma lenda, de um bicho preguiça gigante que muita gente acha que continua existindo naquela região. Exatamente. Então, por conta disso, e de esse, o parque está localizado na região sul do Amazonas e norte de Rondônia, que é uma região extremamente conflituosa, as atividades dentro do parque são feitas por moradores conhecidos como castanheiros. O que é a principal atividade deles é exatamente a coleta de castanhas dentro do, no interior do parque, que é uma ação ilegal. Dentro do parque ela é ilegal. Exatamente, dentro do parque. Então, nesse caso, reuniram-se os moradores, o Ministério Público Federal e o ICMBio, para criar uma alternativa de renda para essas populações. Nós já medimos, inclusive, a ação dessas pessoas e notamos que é uma ação degradante. Eles são comparados aos antigos seringueiros. Eles todos os anos vão para a coleta de castanhas e quase sempre ficam devendo. E agora vai ser feito o quê? Dentro dessas ações, eles acabam fazendo coleta de extrativismo de peixe e de caça ilegal também. Por isso, o Ministério Público, junto com o ICMBio, estão criando essas alternativas. Dentro dessa proposta, o ICMBio convidou o IMPA a trabalhar sistemas produtivos sustentáveis para aquela comunidade. E nós propusemos, juntamente com o ICMBio, elaboramos um projeto que fomos contemplados com o financiamento do ARPA para atender a essas 25 famílias de castanheiros. Nesse projeto, nós conseguimos implantar aproximadamente 20 unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais com espécies, principalmente castanha, açaí, andiroba e outras espécies que eles já conhecem, que eles trabalham como extrativistas e que eles podem, depois, aumentar a renda a partir da coleta desse material cultivado. Então, quer dizer, era um problema que se transformou em uma solução. Era um problema que se transformou em uma solução. Ademais, nós construímos uma rede de parcerias que incluem alguns viveiros de mudas, para proporcionar nossas mudas, e a instituição responsável por assistência técnica naquela região. Nós já conseguimos inserir aquele grupo de pessoas que antes estava fora dos planos do governo do Amazonas, agora eles estão inseridos dentro da agenda. Nós propiciamos, inclusive, já tem alguém trabalhando com formas de financiamento de crédito agrícola dentro daquela comunidade que era totalmente desassistida. Além disso, conseguimos ainda também proporcionar treinamento, capacitação para eles em produção de mudas, sistemas agroflorestais, extração e manejo de produtos florestais não madeireiros, boas práticas de produção de farinha. construímos um barracão para eles, estamos dando assessoria para eles estabelecerem uma associação, formalizar uma associação, para, a partir daí, eles próprios buscarem recursos para as suas ações dentro do parque. Bom, então quer dizer que, além de desenvolver os sistemas agroflorestais, foram feitos muitos outros arranjos, muitos outros trabalhos na região, que propiciou que agora, então, eles vão ter, inclusive, sua própria associação. Perfeitamente, a própria associação e a condição para que eles próprios busquem recursos para trabalhar as necessidades do grupo. Bom, isso aqui é uma história que mostra que sem parceria não dá para você realmente ter unidade de conservação protegida e nem das comunidades que vivem no entorno. E se você ficou curioso para saber a história do Mapinguari, é só dar uma procurada aí e segue a gente no hashtag EuSouParseiroDanatureza. 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 EuSouParseiroDanatureza.